salve salve galera que curte meu canal tudo bem com vocês aqui é o black trazendo mais um vídeo seguinte seja bem vindo a mais um vídeo do canal aonde eu mostro aí benefícios que o xbox não pode oferecer e o ps4 não qual é o intuito desse vídeo é o seguinte quanto mais pessoas acabam conversando pessoas que jogam que jogam videogame que gostam de videogame quanto mais pessoas acabam tendo é contato eu acabo vendo que a maioria das pessoas não entendem não conhecem não se aprofundam sobre os consoles acaba não conhecendo 100% o que o console que cada console pode te oferecer e quando vai comprar um console que é o caso do amigo meu por exemplo caso mesmo ele foi comprar um console e o cara o vendedor indicou simplesmente o ps4 e ele comprou porque o vendedor falou e muitos compram por causa disso muitos compram porque a mídia é de maneira geral ela acaba sendo mais tendenciosa por lá para o lado do playstation e cara acaba não conhecendo todos os benefícios acaba não conhecendo que o console pode te oferecer os consoles podem te oferecer e cara não tem problema nenhum você comprar você gostar você gostar de um ps4 você gostar dos exclusivos do ps4 cada pessoa que conheça as duas plataformas compre um ou outro a lógica ela vai comprar por causa de suas preferências de sudo seu gosto pessoal e isso não tem problema nenhum o intuito desse vídeo não é cagar a regra de qual você deva comprar mas sim mostrar os fatos verídicos das duas plataformas para que você possa ter um argumento para que você possa ter algo porque comprar tá ligado então vamos lá o primeiro o intuito da série primeiramente né é mostrar para vocês aí é benefícios do xbox one e valorizar o seu dinheiro beleza então vamos nessa série vou mostrar para vocês o serviço retrocomputidade retrocomputidade é um serviço aí que só tem no xbox one e não tem no ps4 na geração passada nós temos mais ou menos que a gente vai usar uma biblioteca de quatro mil jogos cara eu mesmo com muitos e muitos anos de jogatina no xbox 360 eu não consegui jogar todos os títulos que eu tinha interesse na geração passada então cara é lógico a nova geração eu prefiro jogar no xbox one mas cara tem muitos e muitos jogos da geração passada que são sensacionais e que eu não consegui jogar até hoje a maioria né alguns desses jogos é lógico não tem quatro mil jogos que são excelentes mas sim tem grandes títulos nessa biblioteca também e você ter a possibilidade de jogar esses títulos no seu xbox one com o poder do xbox one que acaba melhorando a imagem do jogo fps o load tem até jogos que acabam tendo algum tipo de melhoria até para rodar no xbox one x que ficam maravilhosamente lindos cara eu mesmo recentemente eu fiz um teste abrindo um jogo do xbox 360 no xbox one e o mesmo jogo do xbox 360 no xbox 360 e cara é nítido a diferença de cores a diferença da textura porque o xbox ele acaba tendo mais poder ele acaba melhorando a imagem a textura as cores do jogo e sem nenhum sem nenhuma melhoria gráfica feita para o jogo ele acaba melhorando o jogo e rodando muito melhor tocar é excelente você ter essa possibilidade de jogar aí seus títulos da xbox 360 no xbox one isso é uma exclusividade até então do xbox one e não tem somente títulos do xbox 360 em títulos também do xbox primeiro que a primeira geração do xbox também rodando no xbox one hoje tem mais ou menos aí quase 500 títulos disponíveis aí da geração passada no xbox rodando no xbox o melhor de graça ou seja se você veio da geração passada você não precisa e tem vários jogos do xbox 300 você não precisa comprar os de novo não não precisa comprá-los novamente assim que o jogo estiver disponível na retro se ele já estiver ou se eles não não esteja agora toda semana praticamente entra alguns novos títulos então se ele ainda não está e se acaba e acaba entrando na retro com atividade é só você ir na loja pesquisar o jogo está lá sem custo nenhum desde que alguma vez você já tenha adquirido o jogo ou tenha o jogo em mídia física basta você instalar no seu console sem custo a mais e jogar no seu xbox one com todas as melhorias do novo console isso cara é excelente cara tem grandes grandes e grandes títulos disponíveis disponíveis para você jogar dessa forma como call of duty black ops o call of duty black ops 2 os darksiders 1 2 dark souls borderlands army of two os battlefield cara battlefield bad company 2 battlefield 3 tem dead space deus ex tem o far cry 2 tem o far cry broad dragon tem o forza horizon 1 tem a franquia assassin's creed com a semana passada e acabou de entrar o assassin's creed liberation hd cara com essa entrada desse título na retrocompatibilidade o console xbox one torna-se o em consoles o console que tem todos os títulos da série assassin's creed cara disponíveis você tem o assassin's creed liberation assassin's creed 1 o 2 revelations o 3 e todos os outros títulos do xbox 360 e do xbox one rodando no xbox one então para quem é fã de assassin's creed cara também é uma pedida muito bacana também rodando aí no xbox one também tem os títulos interessantes aí geese of war mafia 3 hitman halo franquia da halo também né rage de gta san andres gta 4 red dead redemption tocar tem muitos e muitos jogos disponíveis são que são bacanas da geração passada rodando no xbox one inclusive aí vai entrar ainda cara um dos jogos mais aguardados mais pedidos da retrocompatibilidade que é o dantes inferno cara e o melhor ele vai ele como é um jogo daí aí aí prometeu que ele vai entrar no vault do eaix ou seja automaticamente quando ele entrar no eaix ele já se torna retrocompatível e você que já tem o disco do jogo ou você que já tem um jogo comprado em seu console lá na sua gamertag você vai conseguir conseguir estar lá e jogar no xbox one você vai ter se você tiver também o jogo em mídia física você pode estar no xbox one e jogar de boa caso você não tem um jogo comprado é só você assinar ou se você já tem assinatura você joga pelo eaix cara isso é sensacional cara é uma opção que cara valoriza muito aí o seu dinheiro e te dá ótimas opções de jogatina também de você conhecer títulos como o próprio giz of war o próprio reino que você se você não tenha não jogou nenhum consul nenhum console da geração passada e ver as pessoas falando sobre guia sobre reino cara você que lógico você vai querer saber quais são esses jogos aí que a galera tanto aclama então cara no xbox você acaba tendo acesso a esses jogos aí pra jogar também e conhecer a a história da franquia e de maior sucesso do xbox são franquia gears e reiro também e também os forza beleza eu espero que vocês têm entendido aí eu tenha passado para vocês um pouco da idéia de como funciona e de que um benefício desse que com esse benefício do xbox pode oferecer um uma opção muito grande uma variedade muito grande e você aproveitar grandes e grandes títulos no seu xbox sono só se tem alguns jogos nesse vídeo que funciona na retrocompatibilidade mas tem imensos jogos aí também com a proposta não ter citado aqui como o choque infilde falote e muitos e muitos outros jogos aí então vou deixar uma lista aqui na descrição de todos os títulos disponíveis hoje no momento aí que funciona do 360 e do e do primeiro xbox que funciona no seu xbox sono beleza lembra que toda semana praticamente entra um novo título então cara títulos que às vezes não está agora você possa esperar no futuro que possa vir para que você possa ter acesso no seu xbox sono também beleza então é isso aí o vídeo ficando por aqui espero que tenha gostado e deixe um comentário aí que vocês acham sobre isso e você já conhecia esse benefício que se você acha bom se você acha algo é é que seja bacana para você possa usar no seu xbox sono se você não conhecia e agora como vídeo você acabou conhecendo e tem interesse maior aí então deixa nos comentários aí pra gente trocar uma ideia beleza então é isso aí tamo junto valeu é nóis e fui